Como posso me expressar de maneira que todos me ouçam e possam me entender? Não pode. Porque não dá pra todos te entenderem, todos te ouvirem. A gente usa uma comunicação que gera conexão. Então vamos lá a um exemplo. Eu vou conversar com a Gabi, tá? E eu vou conversar com a Margarida, que acabou de fazer a pergunta pra mim. A estratégia que eu uso pra fazer a Margarida prestar atenção em mim pode ser a mesma que eu uso com a Gabi? Pode. Só que pode ser diferente? Pode também. Por quê? Porque as pessoas se comunicam de forma diferente. Porque o que é importante pra Gabi não é o que é importante pra Margarida. Então, ao me conectar com alguém no meu relacionamento, eu preciso pensar no outro. O que é importante pro outro? Como é que essa pessoa se comunica? Ela é uma pessoa que fala mais rápido porque ela tem uma comunicação mais visual? E eu vou falar de uma forma curta. A gente capta a informação do mundo da mesma jeito que a gente cria a nossa comunicação interna. Através dos canais de comunicação. Os canais sensoriais. Visão, audição, olfato, tato, paladar. O tato a gente chama de sinestesia. Então, uma pessoa que tem mais uma comunicação visual, ela fala muito rápido. Ela fala na boca, por quê? Eu sempre tô fazendo essa imagem tão rápida que ele acompanha a velocidade. A pessoa que é mais auditiva, ela entona as palavras. Depois que ela falou, ela repete pra ter certeza que você entendeu. A pessoa mais sinestésica, ela quer pegar o negócio pra ela, tem que ser concreto, tem que ter o sentimento. Então, se eu vou conversar com a Gabi, e eu sei que a Gabi usa mais o canal sinestésico, e eu vou conversar com a Margarida, e eu sei que a Margarida é mais visual, eu vou usar uma comunicação diferente. Hoje, mas e quando eu tô falando em público, ou quando eu tô falando com um grupo de pessoas? Aí você tem que usar todos os canais de comunicação, porque vai ter aquele que é mais visual, aquele que é mais auditivo, e aquele que é mais sinestésico. Então, amada, não tem como a gente se expressar de uma única maneira que faça com que todos te entendam, todos te ouçam. Comunicação é conexão, e aí você precisa entender como é que cada pessoa funciona. E o Minha Melhor Versão vai te ajudar muito nisso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho